Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, primeiramente eu gostaria de saudar a presença de todos os servidores do Estado de São Paulo que estão hoje aqui fazendo uma vigília, fazendo reuniões, sobre, fazendo já um movimento contra a aprovação, contra a proposta de confisco salarial que o Dória, que o governador Dória, o Bolso Dória, está apresentando. Ele vai confiscar salários dos servidores, salários que já estão arrochados há muitos anos, defasados há anos, pelas políticas de ódio contra os servidores do PSDB. Começou lá com Mário Covas, Alckmin, Serra, e agora essa política tem continuidade com o governador Dória, que vai confiscar pelo menos 3% dos salários dos nossos servidores. Ele disse que iria protocolar hoje o projeto de lei, me parece que dois projetos, mas até agora nós temos informações, me parece que os projetos não foram protocolados, mas, de qualquer forma, nós já sabemos o teor desses projetos. Primeiro, confisco salarial, elevação da alíquota de contribuição de 11% para 14%, como ele fez aqui na cidade de São Paulo com o Sampa Preve. Em seguida, elevação da idade mínima para aposentadoria. Mulheres, 62 anos, servidores, 65 anos. E nós estamos preocupados com uma outra, talvez, proposta que seja apresentada, para onde se mude a base de cálculo, que pode rebaixar os salários das aposentadorias e das pensões. Isso nos preocupa bastante. E agora nós recebemos uma outra notícia. Hoje eu participei de uma reunião, de um encontro da comissão consultiva mista do Iansp. O professor Guilherme, que estava presidindo a comissão, o nosso encontro, disse que existe uma proposta do superintendente do Iansp em aumentar também o desconto para os servidores do Iansp, de 2% para 3%. Isso significa que os servidores serão premiados, na verdade, com um confisco maior ainda dos seus salários. Não só de 3%, mas de 4%. Aí eu fico imaginando, por exemplo, a situação dos servidores da segurança pública do Estado de São Paulo, que vão ter, se os projetos forem aprovados, um reajuste, que nem reajuste é uma reposição, que também nem é reposição das perdas inflacionárias, porque não chega a ser isso, mais um 5% de reposição, 5%. Mas aí nós vamos descontar 3% da reforma da Previdência, do confisco, do Sampa Previo Estadual, mais 1%, 1% a mais do Iansp. Então, na verdade, os servidores, e eu sinto muito em dizer isso, os servidores da segurança pública, na prática, só terão 2% de reposição salarial. É um verdadeiro absurdo. Por isso que eu faço aqui um apelo aos deputados e deputadas, em primeiro lugar, para que rejeitem veementemente esse projeto de confisco salarial, conhecido como deforma da Previdência, do Dória. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que nós possamos votar as emendas apresentadas, não só por nós, pelo nosso mandato, mas por vários mandatos, aumentando os percentuais do reajuste para os servidores da segurança pública. Várias emendas foram apresentadas. Nós vamos ter, dentro de alguns instantes, o Congresso de Comissões, com os três projetos da segurança pública, e lá nós podemos fazer o debate e aprovar emendas. Eu apresentei, além dessas emendas, aumentando o valor, também incluindo os profissionais da educação, quadro de apoio escolar, magistério estadual, gestores da educação. Então, é muito importante que, nesse debate agora, no Congresso, a gente possa aprovar emendas, aumentando esse valor, esse percentual, e estender também esse percentual, ou os que nós vamos aprovar, para as outras categorias profissionais que não foram contempladas pelos três projetos. Então, fica aqui o nosso apelo aos 94 deputados e deputadas. Muito obrigado, senhor presidente.